Primeiramente agradecer a Deus por estar aqui, primeiro agradecer a Deus, depois nossos alunos, porque sem ele não somos nada também, a nossa diretora, a Helena, o Colégio Mano da Vaz, pela força, a nossos amigos do São Fá, que sempre estão nos apoiando também, estou muito feliz nessa conta, primeiro ano na FAB, e estar fazendo com muito pé no chão, com muita humildade, para mim é um sonho realizado, e é isso, estou muito feliz e vamos aí com muita humildade, fé e força, agradecer a Deus, primeiramente, por tudo, porque sem ele não somos nada, valeu, parabéns pelo trabalho, Léo. Categoria Marcial Acesso, município Salvador, fundado em 14 de março de 2008, presidente Danilo Brito, Bico de Ouro, vice-presidente Davi Brito, regente Davi Brito e Danilo Brito, dirigente Ana Beatriz, Jonathan e Stephanie, coreógrafo, trabalho coletivo, Mó, Alessandro Silva, baliza feminino, Tainá Barreto, baliza masculino e Carlos Quirino, repertório variado. Agradecimentos, primeiramente a Deus, pois sem ele não somos nada, e aos nossos alunos pelo esforço e emprego de sempre, a nossa diretora Helena e ao colégio pelo apoio, também a todos os admiradores, agradecemos a todos pelo carinho histórico. A Fancor, com muita felicidade, completa este ano, 10 anos de existência, primeira vez na FAB, primeira vez como banda marcial, em 2017 fui campeã em algumas praças realizadas. mensagem, o êxito da vida não se mede pelo caminho que você conquistou, mas sim pelas dificuldades que superou na caminhada, pois até aqui tem nos ajudado, nosso Senhor Deus. Fancor, em julgamento! Fancor, em julgamento! Aplausos 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 Tchau, tchau! 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 O que é isso? 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 O que é isso?